O que é a medicina? Não é ninguém do mundo, até o presidente Júlio Eduardo Sander me disse, quem trabalha é ela, quem não é ela não trabalha. Porém, na medicina, nos aceita, quer dizer que nós somos seres humanos diferentes. A verdade é que essa diferença nós estamos lhe aprendendo com o andar da vida. Então, disse, deixem de revisar, vou só pegar uma base de dados, vou pegar o Google Académico para ver o que é que eles falam. Logo que fiz a primeira pesquisa, vejo só, só foi erro médico, já apareceram, vai, vai, essas encostas todas, tratando com o erro médico, não sei que nada, vai ser tudo isso. Isso é um mundo bastante bem falado, todo mundo sabe disso, pode ser que nenhum dos que falam, também nós próprios soubemos. Então, pesquisei, pois quer o médico, quer penar, desde 2015 até 2019, é menos de um segundo, já tinha mais de 23 mil artigos. Isso é impossível, desde 2018, mais de 5, 3 mil, deixa reduzir para 2019, mais de mil está no artigo. Quer dizer, é um termo que o mundo todo fala, quer dizer, se o mundo todo fala, não são coisas que sucedem. Troquei, erro médico, está nível hospitalar, é menos de um segundo, analiso o tempo, esse exemplo significa segundo, aí são milésimas de segundo. Artigos em português, se acrescentam inglês, em francês, imagina. Então, vi que é um termo bastante complexo para falar, então, pensei, deixa eu fazer alguma reflexão para depois lançar as minhas ideias, e como a plateia será variada, então vamos saber se pode recorrer a discussão. Então, a primeira reflexão contada para nós é, a que os médicos mais volumais não nos deixarão de medir, que nós, os médicos, anteriormente, eram considerados como representantes de Deus em uma terra. Então, a única coisa que nós nos dedicamos é sempre intermédiais de Deus para a resolução dos problemas dos dois. Eu, pelo menos, tive a sorte de beneficiar isso nos meus primeiros anos no ano. Trabalhar, chegar, chegar, chamar, falar, comunicar, não, para que vosso familiar, venha que faleceu, e, assim, meu Deus quis assim. Não te perguntar, por que que passou com o mundo familiar, o que que podia ser feito, o que que fizeram bem, o que que fizeram mal. Hoje por hoje, chamam o familiar, digam isso para ver se vai se falar, mas, ei, Deus quis assim. Os tempos estavam a mudar, as coisas estavam a mudar também. O médico, ao transcorrer dos anos, passou de ser um bispo profissional que sabia exatamente o que fazer, e passei com o BR, né, amigo da família e como companheiro ou conselheiro da família. Esses eram os médicos que alguns de nós, que estávamos no meio tempo, conseguimos beneficiar. Mas, quando continuam, mudanças sociais, as atividades e tudo isso, o médico começou a mudar. A relação médico-paciente também começou a mudar. Já, em alguns lugares, nós chamamos de paciente e cliente. Já o médico tornou-se como um prestador de serviço. Então, se já é prestador de serviço, já não há aquele companheiro. Se já é prestador de serviço, já não há aquele conselheiro que nós tínhamos. Então, se é prestador de serviço, já é porque está sujeito a cometer erros que sejam passíveis de amanecer. Então, depois dessa virada toda, há vários conceitos que nós podemos utilizar para reconhecer. Vou tratar de pegar esses três aqui, que estão ali mesmo. Quer dizer, eu não considero erro dos vários conceitos que há que eu escolhi. é um dado, agravação do paciente, provocado pela ação ou inação, veja bem, pela ação ou inação, no exercício da profissão e sem intenção de cometer. Isso diz isso o Júlio César. O mesmo Júlio César traz esse segundo conceito, onde ele diz, é a comuta profissional inadequada, que supõe uma inobservância técnica capaz de produzir danos à vida ou à saúde de outro. O Júlio César deve estar bom, mas de outro já prejudicou. Caracterizando a impéridia, imprudência e pouca negligência. Há vários elementos que se importam nesse elemento, quando nós falamos do erro médico, mas esse conceito vai nos levar à maior discussão, coisa que o tempo eu sei que não vai ser suficiente. Tem outro terceiro conceito aqui que nós não vamos colocar. O meu dado sobre a parte legal do médico começa já desde o século XVIII antes do Cristo, se usar alguma coisa que já começou há muito tempo. Nós já chegamos a falar com Jesus Cristo, o primeiro médico, afinal, as coisas já começaram a ser crescido, com seus artigos aqui. No entanto, na Grécia Antiga, o pai da medicina que o doutor Caetano já acabou de falar, o Hipócrata, o Hipócrata, Jeanette, se beneficiava com o princípio da não-maleficência. Ele é desde o tempo do Hipócrata. Donde os que falam em italiano dizem que o primo non non cevo. Quer dizer, primeiro não fazer dano. Primeiro não fazer dano. No entanto, a Eta Madre dizia-se que aqui o médico deve ter dois princípios fundamentais. Pode ter mais, mas dois princípios fundamentais. O princípio de ajudar, ou pelo menos, se não sabe ajudar, não preferir. Então, como bem dizia, um dos conceitos, temos que ver o erro relacionado com a negligência, relacionado com a imperícia e com a imprudência. Há mais elementos. Nesse meio aqui nós temos pessoas que a experiência já lhe saem pelas veias, poderão dar mais exemplos. É verdadeira que nós só estávamos a lançar pedra sobre os médicos de jovens. E nós, os médicos também, os médicos também, os médicos também, os médicos mais velhos. O que estamos a fazer para melhorar? Será que são os jovens que cometem erro? Quando os médicos mais velhos desaparecem no banco de urgência, não estão a pedir os jovens para conter erro. Então, vamos, diz sempre, quando você faz assim, ou nos outros, não é a única vontade. Vamos nos equilibrar. Só para citar dois exemplos. A negligência médica, a gente tem... O poder, faço o diagnóstico, para não mencionar muitos elementos, que tem a ver com o diagnóstico, todos nós estamos nessa sala, tanto os mais velhos, mais jovens, domínios. O missão, ou o retalho da transferência do doente especialista. Muita vez, você, ou sou médico não especialista, ou sou especialista de uma área diferente, o doente é de ortopedia, o seu produtor tomate na sala, ou tem bom tratamento. Não, isso aqui sim. Não, seu ortopedista, passa para o ortopedista. Depois do tratamento não sai bem, afinal, a medicação do seu devido é o que corresponder. Isso sucede, isso é da vida real. Outros exemplos que fizemos no banco de lei aqui, ou outros erros, como temos nos estudados, ou no operatório, na mesma dosificação dos medicamentos. Principalmente na pediatria, que toda a medicação, toda a medicação que nós vamos na lei, miligramas ou gramas ou o que for, ou quilos de peso. Essa aqui, deve ter 10 quilos. Já lembrei o comprimido. Já calculou? Já sabe se soube o que corresponder? Sabe se está desnutrido ou não? Continuando, abandonando o corpo, está longe de constarmos de operar, abrir a mão do doente, no momento de fechar, deixar a compressa, deixar a pinça. E qual quer dizer que não cometi erro? O que é que cometi? Não sei. Vou usar soluções hipertônicas, sei que devem passar por um sistema venoso central, passo pela veia periferia, faz necrosis do tecido, e diz, não, isso aqui parece que infiltrou, não infiltrou nada. Você que não mediu a solução que devia passar, aonde é que devia passar a solução? Outro elemento que nós mencionávamos, mas é esse. Vou fazer uma técnica que eu sei que nunca fiz, ao invés de ler, pedir a ajuda de um colega que tem mais experiência, como eu tenho medo, de que o colega disse, afinal, o colega também não sabe, nunca nos lembrarmos que ninguém sabe tudo, e todos na vida aprendemos, até aquela coisa da sua própria especialidade. Só para não me dizer que não sabia aquilo, não deve chamar o colega, então, comente, depois de caminhar, o nosso familiar vai me falecer. Depois nós vamos dar informação ao doente, nós sabemos que o doente tem que se preparar, para alguma cirurgia, e vamos, não, vem amanhã, não dizemos que tem que dirigir junto, não dizemos que tem que preparar isso, tem que fazer assim, tem que fazer assim, essa é a sua senhora de informação, é imprudência para mim. Então, para eu não ficar aqui a fazer monólogo, eu trago esse caso clínico, para os colegas, junto comigo, tratarmos de dar nossas opiniões, tem que fazer, vamos pensar de uma forma, os colegas, nós vamos pensar de outra forma, aqui, eu sei que um paciente de 64 anos, foi admitido no hospital, com febre, diagnóstico da pneumonia, centro de escrita penicilina, no segundo direito do internamento, o paciente, desenvolveu, que é a opção, o que está grave, o hospital estava super dotado, porque havia muito doente, naquele tempo, você não apelete, a gente, o doente fica no chão, todo mundo, ninguém tem tempo, para trocar, ninguém, não é a nossa pediatra, só estou a dar exemplo, para ninguém me acusar, está bom, está super dotado, e nenhum médico sênior, para não estar com uma posação, é para o jogo, nenhum médico sênior, não estava disponível, o médico residente inteiro, apesar da evolução do síntoma, manteve o tratamento, pobrezinho dele, no quarto dia, o paciente, começa com um transtorno, desorientação, levantou-se da casa, grande cai, porque tem escorregado, e fraturou, o paciente, depois de algum dia, o paciente, morreu, quais são as formas principais, das falhas que houve aí, opinião, eu disse que não queria falar sozinho, porque não sou aqui, o mestre, nenhuma coisa, pobrezinho dele, também gostava, também todos os dias, opinião, possíveis causas, não quero falar, mas vamos falar depois, mas todos os pessoal, não me mandaram falar, eu resumo assim, alguns erros, dos que o dever, o médico residente inteiro, não valorizou, era o salvo de dano, o médico sênior, não estava disponível, não podemos acusar, não soubermane que estava, que você estava em 2007, a escassez de recurso humano, principalmente na área de enfermagem, a minha feira, porque nós tivemos, todos esses elementos, estão todos implicados, junto com a escassez de recurso humano, algumas falhas, desde o ponto de vista da assistência, não existia, no sentido, alguma abordagem adequada, para lidar, com muito movimento, em superlotação, não havia recursos, para funcionar coerentemente, o número de profissionais, muito pouco, e não havia avaliação, de risco de queda, e outro risco, mais que há, então, como já trouxe alguma lápida, quando você tiver desejo, de falar, falo, porque você não tem desejo, vamos continuar, o importante aqui, que eu queria trazer, é o teamwork, trabalho em equipe, até os animais, quando querem trabalhar em equipe, vejam esses animais, aqui é o primeiro bolo, o campo que quase, é o mesmo lugar, que vai se unir, o mais velho, no chão, o intermédio, está aqui, e o mais pequeno, já está tirado, aí o bolo, depois vamos baixar o bolo, vamos compartilhar aqui, para que todo mundo, vai se dar infeliz, de tanta bibliografia, que eu vou só resumir, alguma destra aqui, a mais, porque não estamos prontos, de bibliografia, e pedir o vosso agradecimento, pela escola.